O campeonato brasileiro Autoriza o árbitro, tá valendo, é hora do show pra você ligado no Sport TV A partir de agora vamos juntos, é Guarani, Pais Cezas, Matheus Bueno Aqui do outro lado pede o Jefferson, ele faz o cruzamento, boa bola na área, pro tiro, pro gol, Quintana Lançamento, bola boa na ponta, condição legal, pede na referência o cruzamento, a bola é bom, domínio não A condição era legal, ele não consegue nominar No encontro de dois ex-jogadores de portuguesa, né, o Lucas Paraíso, atacando Faz o passe a frente, Edilson não sai, o cruzamento, corta do outro lado o Diogo Matheus A bola chegaria pro Nicolas Eita a reveja, do Juninho pro Edilson, que correu no limite pra evitar a saída da bola E o cruzamento, o corte do Diogo Matheus é alto também pra defender o gol, o Douglas e o Léo Santos Dobrança do Garcia, bola com veneno, corta o próprio Douglas O Palmeiras, olha o cruzamento, com veneno, corta o Douglas Completa de cabeça do Victor, o cruzamento é bom Melhor ainda o corte no meio do caminho do João Cruzamento, Nicolas, chega pra cortar defesa, pressão do papo alto, boa bola João Victor pra encarar a marcação do jeito que ele gosta João Victor levantou a bola direto pro gol E aí Já ultrapassamos a marca dos mil pares de tênis doados pelo Doi Goz em 2024 Tem a chance na falta do Guarani Vem o levantamento, bola bem aberta pro Douglas Pra fazer o cruzamento, bola com veneno, tem desvio no segundo poste Defendeu Matheus Nogueira Já subia a bandeira pra marcar o impedimento Dido ou não, uma defesa simplesmente espetacular do Matheus E a gente observa que de fato São três homens na barreira, autorizando a cobrança E aí o levantamento Quintana chegou no bote, vem Guarani, a bola cruzada Sai no gol, Matheus Cobrança curta com Juninho Bola bem aberta aqui Juan subiu, tentou a casquinha De cabeça e o desvio vai cima Pra você reveja A casquinha do Juan Ribeiro Acabou batendo de pirão O lançamento é bom, condição legal Camacho, cruzamento Matheus Nogueira Bom passe Edilson, cruzamento pro Exley Garcia A sobra, João de longe Bateu A Vilela reveja A bola bonita E no meio do caminho Sem nem se ela desviou ali No Exley Garcia, hein? Reveja Juninho Vem o tiro Vem o tiro de longe Bateu pro gol E ela vai fora É pressão do Papão Sinulância Garcia Revoltou de perna esquerda Pro Juan Ribeiro Vladimir Ameaçou o passe Ele leva no fundo Pra fazer o cruzamento Com veneno Desvio Ela vai fora Esse canteio Os dois técnicos São muito agitados Tanto o Hélio dos Anjos Atenção Pro Júnior Rocha Vem Guarani João Vítor Cruzamento Segunda trave Pro Reinaldo Vem Reinaldo Vem Bugri Aí o cruzamento Segunda trave João Vítor Perdeu Apareceu livre As costas As costas da defesa Reveja O Kevin não Viu ali a chegada Do lateral do Bugri E o Diogo Matheus Cabeçando Um pouco apagado No primeiro tempo Camisa 8 Aparece mais agora João Vítor No cruzamento Quintana Outro levantamento Corta de novo o Maia A sobra do Bugri Dentro da área Levou no fundo Cruzamento Vem jogada de linha De fundo Fez o break Agora sim O cruzamento Pro Paraíso Desvio E o Matheus Nogueira Reveja Como toca de cabeça O Reinaldo E no gesto Do cabeceio Ele acaba também Cabeceando Júnior Rocha Até tem a opção Do Gustavo França Mas ele tá no banco Edilson No cruzamento A bola vai fora Autorizar a batida Vem Diogo Perna direita Bola com veneno Subiu o Douglas Cortou a defesa E o Jefferson Ele falou João Vitor Na ultrapassagem Do Diogo Matheus Pra fazer o cruzamento Bateu fraco na bola Sobra dentro da área Vem o tiro pro gol E aí Pontos somados Em seis rodadas São cinco derrotas De uma vitória Chute de longe A bola quica Facilita Ele volta com o Vilela De novo Edinho Vai passar no fundo Edilson Cruzamento pro Nicolás Douglas Faz o corte Sobra do papão Vilela Bateu Colocado Colocado Vem a chegada Com o perigo Primeiro no cruzamento Pro Nicolás E depois Na finalização Coloca Vilela Vilela Escalados por ele Os jogadores Que definiam O que fazer com a bola Alguns erros Eles são básicos Um pouco mais Colocou na ponta Pra velocidade João Vitor De frente pra marcação Levou no fundo Cruzamento Mais uma vez Do Douglão Faz uma partida Muito sólida Até aqui O zagueiro Da equipe do Guarani Mais um Edinho na cobrança Bola fechada Primeira trave Tirou a defesa Sobra o tiro De prima E aí A bola entrou Não entrou Arbitragem Mandou seguir Tá valendo Lá dentro Nicolás de cabeça Pra fazer Vladimir Levanta a bandeira O assistente Dois Pela direita O cruzamento Douglas Edinho Entrou participando Bastante do jogo Lá pela direita Edinho De novo Passa no fundo Edilson E o Edinho Recarrega a bola Faz o cruzamento Segunda a trave Enquanto a gente Viu a pancada Erro Mais um escanteio Todo mundo ligado E você Claro Apaixonado Pelo futebol Vem a cobrança Vem a cobrança Na marca do pênalti O desvio Que fica Se fecha o Guarani Chega o Papão De pé em pé Ex-ligar Passa no cruzamento Bloqueado No lado Outro lado Tá livre O Reinaldo Bola com ele Reinaldo Dominou Bateu pro gol Defendeu Matheus Aí o trabalho Por dentro Wesley Fraga Abertura na direita Léo Pereira Vem cruzamento Toque providencial Do Diogo Matheus Tem a ultrapassagem Do Léo no fundo A bola é com ele Passe muito longo Facilita o corte Abaixo E no segundo tempo No início melhorou Mas agora é um Paissandu mais presente Tenta descida Pela direita Léo Pereira O cruzamento Do Mas de novo Vem substituições O Júnior Rocha E mais Troca todo mundo Na linha de frente Marlon João Vítor Reinaldo E Paraíso Que começaram o jogo Já foram substituídos Agora pra completar Cinco substituições Equipe Campineira Que ainda acredita no gol Quase 40 minutos Maia Levou a melhor O zagueirão Dá o chute pra frente Nicolás Domina Escapa bem